Trago em minhas lembranças Um resto de baile dos confins da serra Num pedaço de terra bem perto do céu o bugio foi morar Esse bicho matreiro dormia ninhado no fole da gaita E de lá só saia pra ver a alegria do povo a bailar Esse bicho matreiro dormia ninhado no fole da gaita E de lá só saia pra ver a alegria do povo a bailar Trago um canto que vem pra acordar esta alma E mesmo acordada sonhar com a beleza De ver a harmonia de homens e bichos Forjando cambichos com a natureza Peço então pra poesia pintar lá na serra esse novo retrato E num verso atrevido carrego o fandango pro meio do mar Peço então pra poesia pintar lá na serra esse novo retrato E num verso atrevido carrego o fandango pro meio do mato O mato se faz salão, o mino, o ano, o gaiteiro Os bichos são convidados, a lua se faz canjeiro O mato se faz salão, o mino, o ano, o gaiteiro Os bichos são convidados, a lua se faz canjeiro E o bugio por se fazer dono do baile Dança com a noite lá na copa do pinheiro E o bugio por se fazer dono do baile Dança com a noite lá na copa do pinheiro Esse bicho matreiro dormia ninhado no fole da gaita E de lá só saia pra ver a alegria do povo a bailar Esse bicho matreiro dormia ninhado no fole da gaita E de lá só saia pra ver a alegria do povo a bailar Trago um canto que vem pra acordar esta alma E mesmo acordada sonhar com a beleza De ver a harmonia de homens e bichos Forjando cambichos com a natureza Peço então pra poesia pintar lá na serra esse novo retrato E num verso atrevido carrego o fandango pro meio do mato Peço então pra poesia pintar lá na serra esse novo retrato E num verso atrevido carrego o fandango pro meio do mato O mato se faz salão O mino, o ano, o gaiteiro Os bichos são convidados A lua se faz canjeiro O mato se faz salão O mino, o ano, o gaiteiro Os bichos são convidados A lua se faz canjeiro E o bugio por se fazer dono do baile